Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então meus queridos, cabeças como é que estão? Tranquilo com esse tal? Isso aí, estamos hoje aqui para um vídeo de notícias de Yu-Gi-Oh! para vocês. Eu não estou em casa, então vocês podem notar que o cenário está um pouco diferente. O áudio eu estou gravando o headset e não estou com o meu microfone. Mas enfim, é porque hoje eu precisava trazer esse vídeo aqui rapidinho porque muitas pessoas viram que nas redes sociais da Konami estava rolando essa imagem aqui. Eles tinham botado 3, 2, 1 dia para um anúncio, né? Um anúncio de um produto especial. Aí o pessoal estava especulando o que poderia ser. Será que seria o Rush Duo finalmente para o ocidente? Ou os decks estruturais de Mago Negro e Blue Eyes? Só que mais uma vez é aquela coisa. O hype, né? Tipo assim, o produto que eles anunciaram é legal, né? Para vocês provavelmente já viram no título. Mas é isso aí, ó. É essas três cartas aqui. Eu até vou botar aqui o videozinho aqui para ver aqui. Vou botar sem som mesmo. Deixa baixinho, talvez. Ó. Aí tu já chegou. Opa, o que é isso? Tá ligado? Um dos deuses egípcios. O problema é que, tipo assim, eu já vou falar de preços. Provavelmente eu acho que também coloquei no título, mas ó. Aqui, beleza. Tá bonitão, tá ligado? Essas três artes dos deuses egípcios. Obviamente não são artes jogáveis. Porque o efeito ali, tipo... Vocês veem, não tem nem o nome ali da criatura. Efeito. Sabe? Só tá de... Ó, o do obelisco tá tipo... O jogador sacrificará dois corpos para o deus obelisco. O oponente... É... Será... Como é que é? Sofrerá um dano e os monstros no campo serão destruídos. Tá ligado? E o nome tá tipo... Ó, The God of Obelisco, né? O deus do obelisco. Dragão santo. O deus Osiris, que é céu, né? Eu imagino. E o outro é o dragão do sol. É isso aí. O dragão... Ah, o dragão deus do sol. Aí, ó. O que tá escrito aqui no... Do... No Slifer é... Toda vez que seu oponente invocar uma criatura no campo... O ponto do player é cortado em dois mil. E daí X estende do número de cartas que você tem na mão. Ah, tá, tá. Que ali embaixo tá X, zero, zero. Então, tipo... Ah, se tem três cartas na mão, né? E três. Não precisa multiplicar por mil. E o do Há aqui... Desculpa, não... Não sei ler esse... Idioma ainda, né? Enfim. Artes bonitas. Tá ligado? Mas é exatamente aquilo lá que eu já falei várias vezes. Tipo, o hype, né? Tipo, a gente já... A gente vê um negócio desse e não tem como pilhar. É igual o lance lá do... Lá de quando teve o Mundial lá do Yu-Gi-Oh! Que a gente ficou especulando o que seria. E era só, tipo, um evento lá que eles iam fazer, né? Nenhum produto especial. Nenhum anime. Nem coisa do tipo. Aí... Tá aqui. Então é isso aí, rapaziada. Não, não. A gente vai mostrar ainda o preço aqui. Pra vocês. Ó. Daí vai... Se tu comprar, vai vir num negócio desse. Infelizmente não vai vir num... Num pacotinho. E aqui ele fala que você tem a chance aqui, né? De... De ganhar um torneio, né? E ganhar esse Black Lush Soldier que é lendário. Que é uma versão dele que não é uma versão de ritual, né? Então... É isso aí, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ah, esse é o anúncio? Nossa, eu achei que seria alguma coisa realmente boa. Então é aquela coisa. O problema é... Eu acho que foi até o Bota que comentou que, tipo assim... Pô, é legal quando eles lançam produtos. Tipo assim, beleza. Tem o... Esse aqui, ó. Por exemplo. Esse é o preço do produto. 400 dólares. 2 mil reais. Até pros americanos isso aqui é caro, tá ligado? Então, tipo, dá 2 mil reais. Não... Não rola, tá ligado? É muito fora da realidade brasileira. Tipo, dois salários mínimos, tá ligado? Então, infelizmente, é uma coisa que a gente acaba ficando fora. Obviamente eu adoraria comprar um negócio desse, mas... Pô, tem na parede, pô. Coisa linda, maravilhada. Até porque um negócio desse vai valorizar muito. Só que, tipo assim... Parece que eles estão lançando bastante produtos. Tipo, pro... Pro pessoal que tem um pouquinho mais de... De grana, né? A gente teve a maleta do Kaiba. Que eu acho que equivalente... É um pouco equivalente. Porque, por exemplo, aqui, ó. Tem esse Red Eyes aqui que eles anunciaram hoje também. Esse Action Figure aqui. Que tá em pré-ordem. E ele custa quanto? 100 dólares, tá ligado? Então, tipo assim, ele tá um preço... Legal, tá ligado? 500... 500 as pratas. Mas, cara, isso aqui tá muito caro, tá ligado? Eu gostaria demais aqui, ó. Olha aqui, ó. O pessoal fica... Olha o que o Hilda me recomenda, né? Mas, enfim. É que fala um monte de coisinha e tal. Mas, enfim. Fala bastante aí dos deuses egípcios e tal. Tipo, achei maneiro as artes. Achei. Só que, tipo assim... Não é jogável puramente por item de colecionador, né? E, enfim... Eu acho que não é aquela coisa... Não tem muito o que falar mais, né? Vou enrolar aqui pra dar 8 minutos de vídeo. Não, ainda teria que enrolar mais 3 minutos de vídeo. Mas, enfim, né? Pra aproveitar também... O meu deus favorito aqui é o Slifer, né? Tipo, o deus egípcio favorito. Mas eu achei dele, entre as 3, eu acho que é a pior arte. Eu acho que a minha favorita aqui realmente foi o do dragão lá de racha. E muito da hora isso aí. Lembra até uma mágica que tem. Essa arte aí é um pouco parecida. Mas, cara... É isso aí, tá ligado? Mais uma vez um hype. Tipo assim, produto maneiro. Mas, tipo, é algo que pouca gente vai adquirir. Tipo, se fosse realmente uma coleção que vai vir... E é mais de boa, mais fácil acesso. Beleza, seria um pouquinho mais legal. Mas, tipo... Enfim... Pra quem não tá ligado qual que é o rolê da maleta do Kaiba... Ela foi anunciada já faz um tempinho. Na verdade, eu acho que lá fora já saiu. Mas aqui pro... O Ocidente saiu recentemente. Que é esse item aqui. Que é bem, cara... Bem massa, né? Tipo, vem os 3 blue eyes. Vem, eu acho que até um baralho, eu acho que, do Kaiba. E, tipo assim... 300 dólares, tá ligado? Mas, tipo assim... Aqui, pô... Tem um negócio. Tu tem uma maleta da hora. Tu vai guardar. Tipo, não são só, tipo... As cartas. Olha só. Daí vem um baralho e tu consegue guardar outros baralhos ali dentro. Então, tipo assim... Eu achei esse... Tecnicamente, esse produto aqui... Muito mais, tipo assim... Acessível. Assim, pô... Eu olho isso aqui, 300 dólares. Já dá um negócio, tá ligado? Pô... Massa, tá ligado? Agora... O do Obelisco aqui, tipo... Do Obelisco não. Dos deuses egípcios. De ser 400... Só essas três cartas, cara. Aí a gente fica, tipo... Ai... Claro. É colecionador, tá ligado? É aquela coisa. O cara tem que desligar o negócio. Eu acho que eu tô mais frustrado. Porque... Eu sempre tenho uma expectativa muito quebrada, né? Tipo, eu sempre achei que, tipo... Poderia ser, né? Os novos decks, não sei o quê. Eu queria muito que fosse o Rush Doom, tá ligado? A gente já tá pedindo há muito tempo. Eu não sei se a Konami tá com medo de trazer o Rush Doom aqui de volta pra gente. A gente tem até aqui, ó... No... Coisa... Eu até entrei no Yu-Gi-Oh! Organization aqui pra ver se tinha alguma coisa. Eu vi um negócio de Rush Doom. Meu olho já brilhou. Mas, não. É só, tipo... Mostrando lá uma coleção que vem várias cartas e tal, né? Deck Zeme aqui. Aqui, ó. Tem até arpia que eu nem sabia que tinha essa arte aqui no... No jogo. Mas, enfim, né? Maleta do Kaiba. Aí, aqui eu tô no Facebook deles. Aqui, deixa eu atualizar ver se tem alguma... Alguma coisa aqui nessa página do Facebook. Não, não tem. Tem só que é um evento de holiday... Evento de caridade lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, ó... Tem isso aqui também que eles anunciaram... Que vai ser, provavelmente, premiação de regional. Tá certo? Esse Play Match aqui lindo pra caramba. Então, enfim... Acabou que vai virar um vídeo aqui dizendo, tipo, de alguns produtos recentemente. Né? Mas, enfim... Deck Box sempre igual, mas o Play Match lindo pra caramba. E, enfim, ó... Deve você ver aqui, ó... Um dia atrás... Eles já estavam, tipo, ó... Dois dias atrás... Aí, todo mundo... Aí, ó... O pessoal pedindo um... Banlist de Max A3. Mas, enfim... Gente... Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aqui rapidinho, só pra manter você atualizado. Vocês gostaram das cartas? Alguém aí pretende adquirir? Mas, é isso. Um beijo aqui no coração de vocês. Se cuidem, hein? E um grande abraço do cabeça e... Falou! Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais. É ganhar mais cartas! Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição.